Música A saudade de você A saudade de você E eu sei se lembrar Escreva o império pra mim Bota e bota o trem Com frases dizendo assim Mas tem que não me ver Que é pra matar o desejo Me manda o corno de beijo A saudade de você A saudade de você A saudade de você A saudade de você E se quiser recordar Aquele nosso amor Quando eu vi a tela, você cai em um choro E eu choro com o pedeixado Mas o que eu posso fazer Trabalhar minha esquina Eu gosto bem, né, você? Eu gosto bem, é você, meu Mas eu gosto bem, é você Eu gosto bem, é você, meu Eu gosto bem, é você Já me via, o peixe me corta A porta na tua casa Me der um beijo pra mim Fui eu que mantei o beijo É pra lá, não é você, meu Mas tem que não me veja E me salva com você E eu choro pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar minha esquina Eu gosto bem, é você Mas tem que não me veja É pra lá, não é você E 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 pra lá, não é você Obrigado.